Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e hoje vamos falar sobre Salomão Pé de Sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, e casou-se com a filha dele. Salomão amava muito Deus e estava seguindo as leis conforme seu pai havia falado. Um dia, enquanto dormia, o Senhor apareceu em sonho para ele e disse Peça-me o que quiser. Então Salomão respondeu Eu não passo de um jovem e não sei o que fazer ou como governar. Me dá, pois, um coração cheio de entendimento e sabedoria para governar seu povo e saber diferenciar o bem do mal. Deus ficou contente com o pedido de Salomão, pois ele não pediu nem dinheiro nem morte aos inimigos, mas somente sabedoria. No entanto, além disso, o Senhor também deu a ele riqueza e fama e disse que ninguém seria igual a ele se continuasse nos caminhos do Senhor. Ao acordar, Salomão ofereceu ofertas ao Senhor. Gente, Salomão está nos ensinando que devemos seguir nossa vida com retidão e evitando o mal. E assim finalizamos o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Deus abençoe. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o seu like e o seu compartilhamento, que é muito importante. Uma boa noite e um excelente final de semana para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.